Fala galera, estou aqui dando uma passada muito rápido no canal do THMX, para vocês se inscreverem no meu canal, deixar seu like lá e comentar, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu aí THMX, tamo junto. Tchau, tchau. 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 E morreu. Tchau. 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 É PIR DE MORRA! Eu não entendi o que ele falou. É, ué. Eu estou com Dragon Strauss. Estou te pondo com medo. Eu estou com o clube. Eu posso ver com ação. Eu posso ver com ação. Eu posso ver com ação. Eu estou com o clube. O que é isso? É biche. 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 É biche.